Para quem está começando, é muito importante começar a se questionar assim quem exatamente dentro do universo parental eu quero impactar? Quem são essas pessoas? São os adolescentes? São as crianças? São as mães? São casais? Adolescentes com superdotação? Adolescentes ou crianças com alguma característica? É importante a gente entender quem é que a gente quer atingir porque se eu não entendo quem eu quero atingir, eu não chego no como eu quero atingir e isso tem muito a ver com a nossa experiência, com a nossa bagagem com aquilo que a gente já vivenciou, com o que a gente vê então às vezes a gente fala, poxa, eu gosto muito de atender adolescentes porque eu sou professora, é isso que eu faço mas eu gostaria de ajudar mais porque só com as ferramentas que eu tenho eu ainda não estou conseguindo fazer isso então às vezes você fala, bom, então meu público é adolescente ou então não, eu gostaria de levar isso para as escolas eu gostaria de trabalhar com os diretores, com os coordenadores com as lideranças, com os professores é isso que eu gostaria de fazer, eu gostaria de contribuir com isso então já é um outro público ou então você pode falar, eu gostaria de contribuir com as mães mulheres, mães que acabaram de ter filho que ainda estão nessa questão da maternidade é um outro público e é importante a gente pensar qual é o público que a gente quer impactar porque senão a gente fica muito perdido no que eu vou fazer o público é a primeira coisa da nossa jornada enquanto educador parental porque a partir dessa noção que eu tenho de quem é que eu quero impactar é que eu vou começar a gerar de fato um material relevante para aquele público que eu quero atingir porque senão a gente acaba querendo impactar todo mundo e aí quem quer impactar todo mundo não impacta ninguém que eu quero atingir que eu quero atingir que eu quero atingir